Você provavelmente alguma vez na sua vida já viu esse instrumento aqui, esse brinquedo chamado de matraca. Mas você sabe qual é a relação da matraca com a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932? Em 1932, em São Paulo, se levantou um movimento que foi muito apoiado pela população conhecida como Revolução Constitucionalista, que dizia que o governo de Vargas, como você pode ver no cartaz, era uma ditadura, e defendia o retorno da Constituição que tinha sido dissolvida assim que Vargas chegou ao poder. Formaram-se então exércitos populares. Vários estudantes de direito da USP se filiavam ao exército da Revolução Constitucionalista para derrubar o governo Vargas. Tá bom, mas e a matraca que você falou lá no começo do vídeo? A matraca foi criada na Revolução Constitucionalista por um engenheiro chamado de Otávio Mendes, que era de Piracicaba. Qual era o objetivo dela? Ela era esse instrumento aqui que você conhece hoje como brinco. Mas qual era a função? A função era, como havia falta de investimentos, eles não tinham tantas armas, criaram a matraca para simular o som de metralhadora e frear as tropas varguistas.